A CIDADE NO BRASIL 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 A VOL A gente se perdeu aí. De volta para a luta. Explosos. E quem chega a f*** deles? Destruímos o objetivo Alpha. Equipe inimiga avistada. Sudoeste. Os dois objetivos foram destruídos. Soldado é nosso. Alvo solitário. Inimigo marcado. Duzentos metros de distância. Ataquem esse objetivo. Requisitando envio de Ranger, pré-mira marca. Estou seguro. Charlie, Mike, avançar. E como eles estão? Obrigado. O submarines está. Agora eu temos! Certo. Então, aí já foi. A black & esfuerzo. Aquelas amigas. Recarregando, me dá cobertura Atratem esse objetivo Alguém vem aqui, me ajudá-lo Oh, come on! Not good! Jogando granada! Cargas posicionadas Defendam até a explosão Nossas cargas foram desativadas pela força inimiga Cargas plantadas Elas não podem falhar Recarregando agora Abatiu um deles Atirem em quem chega perto deles Acabamos de eliminar o objetivo Alpha Preciso de ordens É isso! Acabou! Nós vencemos! Excelente trabalho! Valeu! Tchau! 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 Tchau!